Essa Chevrolet Montana possui inacreditáveis 19 mil quilômetros rodados Ela literalmente não carregou nem sacolinha de mercado na caçamba Olhem só o estado do seu protetor Os pneus ainda são originais de fábrica Pirelli Cinturato P1 que vinha na Montana E datados provando a sua originalidade Pior cheira zero quilômetro, carro é quase zero né Olha só, tem até plástico aqui no visor do ar-condicionado E o melhor, ela parece 2023 Parece 2022 Mas não é galera, esse carro é 2020 Ela tem 3 anos de uso Só que foi tão pouco uso que não dá pra chamar de usada né É semi nova, a única coisa que ela tem de usada é o preço Essa categoria em geral, não só a Montana As picapinhas tem uma serventia danada por conta dessa caçamba Unido ao baixo custo de manutenção E pode ser uma excelente opção de compra até pra quem tá buscando o carro Porque um carrinho desse pode ser uma fonte de renda pra pessoa Não só porque ela é muito barata de manter Manutenção é barata, consumo é baixo Mas por conta disso daqui Tá vendo que ela é cabine simples? Galera, caminhonetes, cabine simples no Brasil São taxadas como veículos utilitário E pelo menos aqui no meu estado, no estado de São Paulo Paga metade do que era pra pagar de IPVA Como assim? Por exemplo, esse Polo aqui galera Um carro convencional, um carro de passeio Todo janeiro ali, ele tem que pagar 4% do valor venal de imposto de IPVA Ali todo ano né Você tem 5 meses pra pagar isso daí Parcelado ou pagar vista e ganhar desconto Mas são 4% do valor do carro Os utilitários não O utilitário paga 2% Galera, 2% quem paga é moto Então é muito baratinho E outra coisa legal é que ela é uma cabine simples Mas ela é como se fosse uma estendida Nossa, como assim? Por quê? Tá vendo esse vidrinho aqui atrás? Galera, isso aqui é comum nas caminhonetes estendidas Por quê? Porque atrás do banco, quando a caminhonete é estendida A gente tem um espaço ali que cabe uma compra Cabe uma mochila, cabe bastante coisa Alguns modelos até vem com estepe ali A Saveiro tem gente que anda atrás E as cabines simples não Por exemplo, uma Estrada, uma Saveiro Cabine simples A caçamba vem até aqui na porta E a gente não tem espaço nenhum atrás do banco Ah, então não compensa comprar a simples Tem que comprar a estendida A estendida perde espaço de caçamba A caçamba de toda a caminhonete estendida É menor do que o modelo simples E a Chevrolet Ela bolou lá em 2004 Um sistema genial pra Montana Que é o sistema Max Cab Ela tem uma cabine maior do que a simples Ela continua sendo um veículo utilitário As estendidas também são Porque só levam duas pessoas A gente tem aqui Esse espacinho atrás Que não chega a ser tão grande como numa estendida Mas é um espaço bom E o melhor Que não faz com que a gente perca espaço na caçamba A caçamba aqui é tão grande Quanto qualquer caminhonete simples Que não tem esse espacinho A caçamba aqui é maior do que o da Saveiro E do que o da Estrada Mesmo com esse sisteminha É a maior caçamba da categoria Galera, aqui temos 1.143 litros de capacidade cúbica 1,68m de comprimento Por 1,31m de largura A capacidade de carga também é maior São 735kg Que só perde ali pra Courier A Courier leva 750kg Mas a Courier não fabrica mais E quem tem não vende Então o posto de melhor caçamba das caminhonetinhas Fica pra Montana E olha só essa caçamba zera Vamos mostrar de pertinho pra vocês Olha isso Observem essa região Aqui é legal de ver Caminhonete usada pra trabalho Aqui fica tudo riscado Tudo ralado Tudo mascado Uma coisa interessante O estepe fica embaixo Ele não rouba espaço nem do interior E nem da caçamba Igual acontece na estrada e na Saveiro E você desrosqueia ele Aqui por cima Pra ter acesso É igual caminhonete grande É mais difícil de usar É mais difícil Só que a gente fica com mais espaço no carro Por conta disso Tem quem não goste muito Dessa segunda geração da Montana Porque ela regrediu um pouquinho Em qualidade construtiva Galera O esqueleto do veículo Que a gente chama de plataforma Era superior na primeira geração Era o mesmo da Meriva Esqueleto Chamado Corsa C E que tem sub-chassis Aqui na dianteira O dessa Montana Com frente do Agile É o mesmo esqueleto do Agile Que é o esqueleto A plataforma chamada Corsa B Que é a mesma do Classic De veículos um pouco mais simples A diferença É justamente essa ausência Do sub-chassis Isso aí fez muita gente Torcer o nariz pra Montana Só que galera Esse mês É a terceira que eu mostro Foram duas dessa nova E uma da antiga Eu ando muito nesses carros E não dá pra perceber a diferença A diferença que a gente percebe É que essa Montana mais nova Na verdade é mais rápida Do que a outra Porque ela é mais leve De segurança Essas coisas Isso é muito relativo Sobre design Cada um tem um gosto Vai ter gente que acha Mais bonito essa Gente que acha mais bonito A outra Eu gosto bastante Dos dois modelos Mas eu acho legal Essa dianteira Por quê? Porque o para-choque dela Da Monstrana Ele é meio arqueado Pra frente Dá um visual mais off-road Pro modelo Isso eu acho legal E falar que é uma frente Mais moderna Tanto que resistiu Até 2021 Em linha Esse farol Que trazia a identidade visual Da Chevrolet da época A gente tem o vinco No capô Vou dar um zoom Observem o reflexo Que ele é quebrado no meio Porque tem um vinco Aqui no capô Esse detalhe Aqui no teto Eu acho legal também Voltando pra caçamba Uma coisa que permaneceu Nessa montaninha Mais nova Foi esse adereço Aqui que não é só estético É um buraco Pra enfiar o pé E ter acesso mais fácil A caçamba E outras coisas legais Mesmo no modelo LS Essa daqui Tá equipada Com o spoiler Lateral Idêntico Da Montana Sport Outra coisa que vem Nessa daqui da minha loja É o friso Protetor de porta Voltando na caçamba Outra coisa legal Que a Chevrolet bolou Nessa segunda geração É que a caçamba Da primeira geração Era bonita Mas era muito alta E o retrovisor central Do veículo O retrovisor interno Ele praticamente Não servia pra nada Ali na geração Mais antiga Não dava pra ver nada Porque a caçamba Tapava tudo E a GM conseguiu diminuir A altura dela Resolvendo esse problema E sem perder Capacidade de carga Sem perder dimensão Da caçamba Inclusive Essa mais nova Carrega mais peso Do que a outra A diferença é pouca É pouca Mas é mais O interior é bem legal O visual do painel É bonito A gente tem bastante Detalhe prateado Saiu até versão Com detalhes em Black Piano O caso ali Da Montana Sport E outra coisa Que eu gosto bastante É do banco O banco é o do Agile O banco é o mesmo Do Agile Que é um banco Bem caprichado Vocês podem notar Que ele tem Essa elevação Na parte do joelho Que torna O interior Bem confortável E olha aqui O carpete desse carro Olha o tapete Original Sem marca Acho que não levou Quase ninguém Aqui no passageiro Uma vez ou outra E olha lá Esse painel Ele fica mais perto Do para-brisa Ele tem a posição Mais recuada Também do que a Montana Mais antiga E isso faz com que A gente ganhe Alguns centímetros De espaço interno E para quem é muito alto É legal A somatória Desse painel Mais recuado Com o espaço Aqui da Max Cab Desse sistema Da Chevrolet Faz com que a gente Tenha um espaço Interno bacana Nesse carro 19.906 km rodados Esse aqui é o painel Da Montana E observem Que ele tem Apresentação O contagiro Né galera Por si só Já é legal Porque ele é invertido Ó Vai aparecer o ponteiro Apareceu E agora Fez a leitura É um painel simples Mas com algumas informações digitais E a iluminação branca Né No início Era azul Igual aqui no display do ar Depois A Chevrolet modificou E ficou branca É um painel Que eu acho Bem bonito Né Essa montaninha é LS Mas como ela é mais nova Ela já tem alguns detalhezinhos Prateados Que não vinha nos primeiros anos Porta objetos Aqui em cima E o ar condicionado Eu acho interessante Ele engana Parece um ar digital Ó Tá com plástico ainda Mas não é Ele é um ar manual Mas vejam só Ele tem um display Que mostra aqui A temperatura E a velocidade E a velocidade do ar Isso é interessante Lembrando que Esse sisteminha de som É mais antigo Tá O ex-proprietário dela Tem esse som faz tempo Ele compra o carro Coloca o som Vende o carro Tira o som E eu vou tirar pra ele Tá Então vai sem o rádio E aqui a gente tem um espação Né Ó Porta objetos Ó Tem até o controle Desse som Dá pra pular carteira aqui E temos um 12 volts Pra carregar o telefone O volante é bonitão Né Ele é bem robusto Tem a base achatada E não é pra menos Conserva Estado de zero Sem nenhum desgaste Com essa quilometragem Nem se o dono Tivesse ácido úrico Era pra desgastar Tem que tá zero mesmo Igual tá aqui E é completíssima Viu Tem até retrovisor elétrico Isso aqui não é fácil De encontrar em Montana Muitas não tem Muitas não tem nem ar De capô aberto Temos acesso Ao seu conjunto mecânico Aqui nada mais Nada menos Do que o motor Que eu já falei bastante Esse mês Que eu mostrei bastante carro Com ele O 1.4 Econoflex Da Chevrolet Motor de 8 válvulas Que pertence A família 1 Da GM Tá Lembrando que esse carro Faz as revisões Na concessionária Tá com uma bateria Da Acedelco Que é a marca original Da Chevrolet Não é mais a bateria original Porque não dura Tudo isso Olhem só os seus Reservatórios Né Aqui o Do líquido Do arrefecimento Reservatório de expansão Tudo aqui é lindo Nesse cofre Mostrando bem de pertinho Pra vocês verem E o carro Obviamente Selado Padrão aqui da loja A gente não comercializa Veículo Que já foi batido Todas as etiquetas Até a parte De dentro Do capô Que é uma parte Difícil de limpar E fica feio Fica escuro Nos carros Aqui tá maravilhoso Esse motorzinho Que não tem O que falar Ele equipou Grande parte Dos Chevrolet Da época O Cobalt Tem o mesmo motor A Montana Até 2021 E com isso A gente tem Fartura de peça No mercado Original Paralela Praticamente Pra eternidade Se falar que anda bem Vocês vão ver agora No test drive Bora colocar a câmera Na cabeça E dar um rolê Na Montana Mas antes disso Galera Olha que banco bonito Com detalhezinha azul Essa faixa cinza Costura azul Vamos colocar a câmera Na cabeça aqui Eu acho Um tanto quanto Curioso As montadoras Capricharem Tanto nos bancos Em tecido Esse aqui é um carro Com perfil Majoritário De trabalho Então não precisaria Ter esse capricho E tem E hoje em dia As marcas Fazem o banco De couro De qualquer jeito No máximo Uma costurinha branca Antigamente Eles vinham Enrugadinho Achavam um charme Hoje em dia Tá tão simples Bom Só uma curiosidade Uma surpresa positiva É que essa Montana Tá com meio tanque De combustível Brincadeira Essa não é surpresa Eu me surpreendi Que ela marca Velocidade digital E tem a luzinha Que auxilia Na troca de marcha Pra você economizar Mais combustível Da luzinha Eu já tava ligado Isso aqui Todas elas tem Mas o marcador digital Eu nunca reparei Nas mais antigas Nas 13, 14, 15 Se tu tem uma 13, 14, 15 E marca Fala pra mim Nunca reparei nisso Caramba E bom galera Fiquei devendo A vocês Um comparativo Entre essa montaninha Mais nova Com a mais antiga E não fiz Porque a mais antiga Vendeu em frações De segundos E não deu tempo De filmar Mas já comparando Mas já comparando Galera É nítido O maior espaço interno Em relação A mais antiga Por conta Dessa posição Do painel E é nítido Que o carro É um pouquinho Mais esperto 60 por hora Só pincelando O pé De segundo Isso porque Ela é mais leve Mas uma coisa Que a antiga Era melhor Era o engate Do câmbio Era um pouquinho Mais preciso Não sei se vocês sabem O Agile lançou No final de 2008 E ele passou Por um recall De câmbio Porque o câmbio Tinha um engate Bem ruim Principalmente Ali a marcha ré A montana nunca Passou por isso Que ela lançou Em 2013 Mas não tem Um engate Tão gostoso Quanto a mais Antiga Mas ainda assim Não faz feio É só pra não falar Que é a mesma coisa Na hora de guiar Outra coisa legal É o desempenho Como é nitidamente Que ela é mais leve Mesmo não sendo 1.8 Olha como Que esse carrinho Anda bem Sem judiar Não vou nem Passar a marcha Lá em cima Ó 80 90 E carros leves Também freiam bem De 90 Praticamente Zero Em pouquíssimos metros Então É isso aí galera Vamos voltar pra loja E falar o preço Que é o que Vocês mais querem saber E aí Curtiram? Eu acho a Montana Uma opção legal Em relação a estrada E a Saveiro Porque ela oferece Bastante coisa Algumas coisas cruciais Especialmente pra quem Busca um carro Pra trabalho E custando menos E sendo mais confiável Do que a Saveiro E bem mais barata Do que a estrada Custa menos que a Saveiro Mas em relação a estrada É um abismo de diferença A estradinha é bem mais cara Galera Esse carro está disponível A venda aqui Na Rodrigo Automóveis Em Pirassununga No interior Do estado de São Paulo Esses são os nossos Telefones de contato Pra ligação em horário comercial E o primeiro É o WhatsApp Fala diretamente comigo Sobre esse carro Valores Vocês estão imaginando Mais de 70 né 65 mil reais É pedida Por essa joia Uma Montana LS Do ano 2020 Com 19 mil rodados Único dono Pneus originais Inteiramente original Linda Maravilhosa Carro muito legal Uma atualização Pra vocês Quem está chegando no canal agora Meu nome é Bruno Garcia E eu só vendo Carro Zero Esse aqui é um Cruze 14 Com 57 mil rodados E que estava com os pneus Originais E recebeu Pneus novos Porque pneu De 2014 Já está mais velhinho Olha aí Bridgestone Turanza Tudo novinho Pra essa relíquia Por esse aqui A gente pede 63 mil reais Tá Visual traseiro Da montaninha É isso aí galera Esse foi mais um vídeo Um abraço Deixem a sua curtida Que isso ajuda demais O criador de conteúdo E um abraço A vocês aí Se não é inscrito Se inscrevam-se no canal E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço